Bombeiros capturam ouriço em residência aqui em Piuí. Um ouriço foi capturado em uma residência no bairro Elisa Leonel, em Piuí, na manhã de ontem, terça-feira. Segundo o corpo de bombeiros, o animal foi encontrado sobre o muro de divisa entre duas residências. Os militares utilizaram equipamentos de proteção individual e uma caixa de captura, uma espécie de caixa para condicionar temporariamente o animal até sua soltura. Dessa forma, os bombeiros conseguiram resgatar o ouriço sem ferimentos e soltá-lo em seu habitat natural. O corpo de bombeiros explicou que o ouriço cacheiro alimenta-se de frutas, folhas e cascas de troncos. Além disso, que a cauda prêncio ajuda a se locomover por entre os galhos das árvores e que os espinhos são um mecanismo de defesa. Quando se sente ameaçado ou é molestado por algum bicho, o ouriço cacheiro eriça os espinhos que facilmente se desprendem da pelagem e penetram a pele do agressor. Os militares informaram ainda que caso alguém se depare com um ouriço, o ideal é isolá-lo em um cômodo, evitar que outros animais tenham contato com ele e acionar o corpo de bombeiros imediatamente para que o resgate seja feito em segurança e realocado em seu habitat natural. Em caso de emergência, ligue 193. O bombeiro é o amigo certo nas horas incertas.